Uma nova imagem vazou, um novo modo de jogo, Guerras 2.0 Ou outras arenas, outras cartas O que será que vem na atualização do Clash Royale? E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos com saudade do competitivo do Clash Royale, né? Todo mundo já sabe, eu sei aí, e todo mundo tá ligado Que todo mundo quer saber aí quem vai ser o campeão dos próximos torneios oficiais da Supercell Ficamos com aquele gostinho aí de vice-campeão mundial com a Vivo Kate E é claro, a gente espera aí que no próximo, nesse ano na verdade, né? No próximo ano, nesse ano, a gente saia um pouco melhor ainda do que foi o ano passado No ano passado a gente ganhou aí a Latam com a Vivo Kate e foi vice-campeão mundial Bom, o competitivo tá bombando, tem até a LBSR rolando agora neste momento Com todos os times brasileiros mais fortes E é claro, eu já tô com vontade de narrar aí alguns dos melhores jogadores do mundo Mas enquanto tudo isso não chega, a gente vai aí matando a vontade Jogando o nosso Clash Royale de cada dia Bom, é o seguinte, rapaziada, eu vou falar isso pra vocês Sobre algumas imagens também que vazaram Na verdade, uma imagem que vazou com algumas coisinhas, algumas dicas da Supercell E é claro, sobre o futuro aí, o que será que nos reserva esse 2019 do Clash Royale Bom, primeira coisa foi que vazou essa imagem que vocês estão vendo aí, galera Isso mesmo, parece um centro de vila, né? Parece, pra quem veio do Clash of Clans sabe Parece um centro de vila, uma casa gigantona É... que a gente não sabe muito bem o que é A Supercell colocou essa imagem E colocou um fantasminha na legenda Só o fantasminha, mais nada E aí, ficou todo mundo na dúvida O que que será, mano? Será que é uma casa de um fantasma? Uma arena do fantasma? Carta nova de fantasma? Numa nova arena? Gagas 2.0? Cara, ninguém sabe ao certo o que é Bom, algumas coisas que já falaram aí bastante Arena, uma arena aí de fantasmas Não sei se é, mas acho... Não sei se pouco provável Mas não seria tanta surpresa assim, né, galera? Um novo modo de jogo? Aí sim, um novo modo de jogo seria muito bacana Eu até vi o vídeo do Nery Vou deixar o link do canal do Nery aqui embaixo Do vídeo do Nery aqui embaixo Onde ele fala sobre, possivelmente, um modo de jogo Que... é... é... Vocês colocam... Acho que um... 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 Um inscrito dele mandou pra ele Um modo de jogo que você coloca as cartas E o adversário não vê as cartas que você coloca E ele até tinha feito um tempo atrás no canal dele Um vídeo falando sobre colocar as cartas Você coloca todas as cartas que você tem Você quer colocar E aí, é... você dá o ok Tipo, as cartas vão e se enfrentam Quem ficar com carta na tela ganha É um modo... seria um modo muito legal também, rapaziada Se é isso, a gente não sabe Mas seria muito bacana também A galera fez uma junção aí da imagem E descobriu que a imagem ficaria exatamente Dentro do modo de guerra do Clash Royale Então, muita gente diz aí que pode ser uma reformulação sim Das guerras no Clash Royale Eles disseram sim, quando colocaram lá atrás Que as guerras seriam no início dessa forma E depois eles deixariam de um modelo um pouco diferente Melhorariam as guerras, né De clãs no Clash Royale Então, podemos ter sim novidades com guerras de clãs, galera Bom, tudo isso é aí uma... São pensamentos que a gente tem a respeito do game A respeito do jogo Pra poder entender o que que tá rolando ali A gente tem de concreto Uma imagem, que é essa imagem do centro da vila Em tese, não, centro da vila Uma casa gigante E um fantasminha, mano Um fantasminha, essa é a ideia Agora, o que será ao certo? A gente não tem noção Será que o fantasma é referente a uma carta? E a casinha é referente a um modo de jogo de guerras? Que que será? A gente não sabe muito bem Bom, comenta aí embaixo já Já deixa aí embaixo Comenta aí o que que você acha que é Qual seria a ideia mais bacana Com relação a essa imagem E esse fantasminha aí Que eu quero ler e dar coração pra todo mundo Bom, enquanto isso Vamos aí, enquanto a gente pensa sobre o que pode ser Vamos pra dentro do jogo Eu vou testar um novo deck aqui Um deck, não é um novo deck É um deck que todo mundo conhece Mas que eu deixei ele full agora Que é esse deck aqui, ó Deck de gigante com três mosqueteiras Com ariate de batalha Tem também ali os servos também Os gang de goblins Os morcegos, os zap E o coletor elixir É um deck muito utilizado Mas eu nunca utilizei particularmente Então, eu quero jogar com ele Pra ver como vai ser aqui Vai ser daquele jeito Se ganhar vai pro ar Se não ganhar vai pro ar Não quero nem ver, mano Mas ele tá todo maximizado Isso é bom, né galera Então, agora sim Eu posso utilizar esse deck Com um pouco mais de tranquilidade Bom, já que a gente tá aqui também Vamos então abrir esse baú mágico Aqui, né galera Vai que rola alguma coisa bacana Vamos abrir esse baú mágico Que eu tenho aqui Já tá abrindo aqui Vamos lá então Tesla Começamos com Tesla Eletrocutadores Tem também cabanã de goblins Bárbaros Cabanã de bárbaros E não vai ter lendária Viemos com clone E também dragão elétrico Agora gostei Já curti um pouco mais Cinco dragões elétricos Tá bom, tá bom Bacana Gostei dessa carta E olha Olha isso, cara Eu já tava com tanto Isso é bacana, hein Isso é bacana Eu tava com tanto Jogando tanto Pra poder gravar esse vídeo aqui Que eu acabei Coletando todas as recompensas Da próxima Também Então A gente vai aí Coletar todas elas Executor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Também aqui Essa aqui Coletar aqui minha carta Hum, exército esqueleto Tá bom E também essa aqui As flechas, mano Beleza Estamos aqui com Um Missão do ouro Já tá quase, quase, quase Batendo também E aí o baú gigante Tá ali pra gente poder abrir Bom, agora sim Vamos jogar aí Vamos ver o que vai dar Nesse Com esse novo deck Que eu não joguei ainda Mas eu quero saber se vai rolar Vamos lá então Partiu batalha É isso aí, rapaziada Pegamos o Buer Do Infinity Squad Vamos lá então Vamos ver o que vai rolar aqui Bom Vamos ver o que vai rolar aqui Quero só ver o que vai pegar Vamos ver gigante aqui desse lado Vamos ver gigante aqui desse lado E vamos ver o que ele vai colocar ali Pra nós Dificultar um pouco aí As ações Vamos lá então Vamos lá então Vou colocar meu gigante aqui E meus goblins Minha gangue de goblins Aqui desse lado Pra segurar Esse corredor aqui Beleza Conseguimos segurar o corredor Vou colocar aqui agora Os nossos morcegos Acho que se virar ali A gente não toma Hum, ele dá Ele deu ali o zapzinho Conseguiu E agora eu coloco aqui ó A minha horda Porque é a única que vai conseguir Destruir aquela Aquela Mini P.E.K.K.A Rapidamente Mesmo tomando dano Do mago elétrico Até valeu a pena Porque eu tomei muito pouco dano E tô com o coletor na tela Isso faz toda a diferença também né Bom, vamos lá então Vamos ver se a gente consegue Montar aí o nosso ataque Vai precisar muito Do coletor Já coloquei aqui Meu amigo Hum, não tenho aqui Três mosqueteiras ainda hein Não tenho três mosqueteiras ainda hein Vou precisar dela Pra ajudar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já coloquei aqui E aí Vamos pra cima É, tomamos o dano ali Não tem problema Vamos ver se vai dar bom Isso aqui né Tem problema tem né Mas vamos ver se vai dar bom Esse contra-ataque A gente tá vindo pesadão Vamos ver se vai dar certo isso aqui Já coloquei aqui agora O meu morceguito E vamos ver se a gente consegue Acabar com aquela valquíria Boa, acabamos Acabamos com a valquíria Vamos dar um zap Ali só de sacanagenzinha Pra poder ver se a gente Derruba aquela torre Derrubamos Beleza Tá bom Por enquanto tá bom Colocamos ali Nossos goblinzitos Pra dar aquela ajuda Com a mini peca E acho que vai tomar um dano Nem tomou dano Isso foi muito bom também Tá tomando dano Naquela torre principal também Já coloquei aqui meu Nossa, mas vai tomar dano Vai perder a torre Que isso Quase perdeu a torre, mano Meu amigo Ele quase perdeu a torre Nessa vaciladinha aí Que ele deu Meu Deus do céu Tá Vamos lá então Vamos Novamente aqui Com as mosqueteiras Vamos lá então Dando dano aqui de leves E vamos ver o que dá pra fazer Vou colocar meu Ariat Lá do outro lado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Valquira Morre aí Valquira Morre aí Valquira Boa Beleza O Ariat tá subindo E se encostar lá Vai dar muito bom Já joguei ali meus apos Pra tentar travar um pouquinho Não conseguimos travar Mas vamos colocar Pressão ali pra cima Vai que encosta Já foi Não teve jeito Tá aí GG Primeiro jogo com esse deck Já um GGzinho Da hora Muito bom Pegamos o Buer E metemos três coroas na cabeça Um jeito bom de começar Tá né rapaziada Tá aí ó Pra vocês Aqui Conseguimos a primeira vitória Com esse deck Vamos buscar outro jogo aí E voltamos daqui a pouquinho É isso aí Já começamos com outro Poli Turbo 94 Uma do Calabras UTD Vamos lá então Vamos lá então Vamos ver o que vai rolar aqui Coloquei meus morceguitos Pra dar aquela Rolada no deck Hum Tá bom Vamos ver ali o que acontece Conseguimos ali Tomar só um daninho de leve Vamos colocar aqui Nosso gigante E vamos ver se a gente consegue Fazer ali Com aquele Lado de lá Colocamos aqui agora Nosso Nossos Servicios Vamos colocar aqui Hum Pegou ali de leve Pegou de leve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum Vai bater bastante ali Não contava com isso Mas tudo bem Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Pra fazer ali Ele vai ter que gastar mais Se ele quiser Hum Gastou bem hein Gastou bem hein Colocou uma peca Totalmente counter Vamos ver o que vai rolar ali Vamos ver ali O que vai acontecer A partir de agora hein Já coloco aqui Meus morcegos Dá uma zapada aqui Pra dar uma atrapalhada Pra ver se a gente consegue Acabar com aquela peca ali Antes de tomar o dano Meu Deus Vamos tomar muito dano Vamos tomar muito dano Meu Deus Vamos colocar nosso gigante aqui Tô ficando louco já Meu Deus do céu É Perdemos ali A nossa queridíssima torre Perdemos a torre Não foi agradável isso aqui Não gostei Mas vamos tentar fazer pressão Do outro lado Pra ver se a gente consegue Pelo menos ir pelo outro lado ali Dar um dano naquela Naquele lado direito Bateu ali na torre Bacana Dá uma zapada aqui Um zapada aqui Pra poder ver esse dano ali Naquela torre também Batemos bastante ali Conseguimos quase derrubar Aquela torre Tá bacana Tá valendo Não tem problema Já mandou muito bem ali também Já percebeu que tomou muito dano Vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer ali Já temos ali Já temos ali 500 naquela torre Vamos aí Precisamos Do Elixir Vezes 2 Eu não coloquei meu coletor ainda Esse foi o meu erro Por enquanto né Então Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer ali Se eu conseguir colocar meu coletor Em algum momento Pode ser que dê bom Mas Antes de tudo Eu preciso Derrubar Aquela torre Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui nosso coletor E vamos ver se a gente consegue Ter vantagem agora Aqui nesse finalzinho Pra poder tentar Chegar junto ali E dá bom Vamos lá então Colocamos nosso morcego aqui Três mosqueteirinhas aqui Pra ver se já consegue Finalizar ali Vamos dar uma zapada aqui Pou Beleza Colocar aqui nosso Nossa ganglia Pra acabar ali também Vamos colocar aqui nosso ariate agora E vamos ali tentar Ir num contra-ataque Correr atrás daquela torre Se derrubar aquela torre Pode dar bom hein Se derrubar aquela torre Pode dar bom Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Precisava derrubar aquela torre hein Não foi agradável Essa não queda da torre hein Mas vamos ver o que dá pra fazer Vamos dar uma zapada ali Zap aqui em cima de tudo Pra ver se dá uma ajuda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bate Bate uma vez Bate uma vez Bate outra Boa Boa moleque Vamos lá Então vamos colocar aqui na frente As três mosqueteiras Daquele jeito meio maluco E vamos ver se a gente consegue Finalizar aquela torre Não sei se finaliza Mas Que a gente vai dar dano Vai hein Que a gente vai dar dano Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá um danozito de leve Demos bastante dano naquela torre lá da frente né Então Pode ser que dê bom Então vamos ver Vamos pelo menos tentar derrubar esse Esse corredor aqui Com esses Um zap aqui Zap aqui Zap aqui Zap aqui Zap aqui Nossa 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 Acabou Boa Nossa Agora a única chance nossa É colocando o nosso As nossas três mosqueteiras Lá na frente Vamos ver se a gente consegue Em algum momento Colocar as três mosqueteiras lá na frente Já coloquei Já coloquei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem que acabar rápido Tem que acabar rápido Vamos 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 Ah moleque Ousadia e alegria Essa é a ideia mano Duas coroas contra uma Mais 29 troféus Tá aí pra vocês Duas partidas Duas partidas seguidas Duas partidas com vitória Então Tá GG Tô gostando Tô gostando mesmo Eu tinha jogado aqui Duas vitorinhas Duas vitorinhas Seguidas Com esse novo deck Muito bom né É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de Clash Royale Começamos falando aí Da ideia da atualização E as imagens que vazaram E terminamos fazendo bonito Jogando com um novo deck De três mosqueteiras Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like E comenta aí embaixo Saudades da CRR mano Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Fui Falou